Bom dia, hoje dia 21 de março, é no segundo dia aqui cortando milho, puxamos uma área ontem ali, só que como choveu, deu uma chuva de 30 milímetros aqui, muito pesada, ali pra cima daquele capim ali não consegue subir, então nós estamos cortando o restante aqui pra ver se depois do almoço a gente puxa um solzinho forte, hoje nós estamos com quatro pessoas aqui, eu e mais três, estamos cortando aí, eu acho que mais uns 40 minutos a gente finaliza o corte. Check, check, check Tchau Tchau